Lembra-te agora do Teu Criador, nos dias da Tua juventude, enquanto não chegam os dias maus, e antes que se aproximem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles prazer. Esta foi a conclusão que o sábio Salomão chegou, após ter dedicado grande parte da sua vida, inclusive sua juventude, a atender as necessidades dos seus próprios prazeres. No final da vida de Salomão, ele nos dá o relato, que nós devemos aproveitar os dias da juventude, antes que venham os anos, onde diremos, já não temos mais contentamento. Uma pessoa com o passar dos anos vai ficando cansada, vai ficando indisposta para muitas coisas, especialmente, talvez para desbravar algum campo missionário ou qualquer coisa desse tipo. É por isso que Pedro diz, eu vos escolhi, jovens, porque sois fortes e venceram o maligno. Hoje nós sabemos que existem muitos eventos para atender a necessidade da nossa juventude. O triste é notar que a maioria desses eventos tende mais a alimentar paixões e egos da juventude, do que suscitar verdadeiramente um espírito missionário. E é com o propósito de suprir esta necessidade, que o Instituto A Promessa, situado no sul de Minas Gerais, em Pozo Alto, vai estar realizando a sua primeira campal jovem com o título Chamados com um Propósito. Esta campal vai acontecer do dia 9 ao dia 12 de janeiro de 2020. O objetivo nesta campal, além de proporcionar um ambiente adequado, em meio à natureza, com alimentação adequada, enfim, com todos os requisitos descritos no Espírito de Profecia que devem existir para as campais jovens, vão ter também orientações teóricas e práticas no que diz respeito ao chamado que Deus tem para cada um de nós. Teremos a presença de três palestrantes nesta campal. O irmão Javier Zapata, que é o fundador do Instituto A Promessa, e é ele que coordena atualmente todo o trabalho lá. O segundo vai ser o Diego Zapata. O Diego Zapata é uma pessoa extraordinária também. Ele já foi líder de ministérios por longos anos de sua vida, especialmente na parte missionária, que é o que mais enche o coração dele. Ele tem muita experiência na gestão de atividades missionárias. E o terceiro palestrante vai ser eu. Tive o privilégio de ser convidado para compor este time de palestrantes ali na Promessa. Então, se você ainda não tem nenhuma programação, para o dia 9 a 12 de janeiro. Se você ainda não fez a sua inscrição, entre em contato. Aqui está o número da pessoa responsável, Mônica Zapata, e também o Rafa vai deixar na descrição do vídeo. Então, vocês já entram em contato direto com eles para fazer a inscrição. E ali vocês vão obter a informação de valores, acomodações, todos esses detalhes. Mas se você quiser começar o seu ano com o pé direito, eu acredito que a melhor coisa a fazer é fazer uma boa higienização mental e ter boas instruções. E isso vocês vão poder ter nesta campal que vai estar sendo realizada agora no mês de janeiro de 2020. Então, até lá e aguardamos o seu contato. Amém. 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 Amém.